Eu sempre fui muito maria rapaz e só tinha uma alternativa, ou brincava com os rapazes à mana deles ou então brincava sozinha. Então tive que, uma das modalidades do futebol, não é? Tipo que aprende cedo, não usava chustidinhos, só as florzinhas, mas com ténisinho de futebol. E jogava contra outras colas, nós dirigíamos os autocarros e lá vai que é muito a sério. Era uma das melhores marcadoras e sempre gostei muito, mesmo muito de futebol. Sou uma grande adepta. Acho que é a nossa alegria, a nossa alufada de ar fresco. Eu sou do futebol com o do Porto, desde já, e desde pequena, desde aquela altura daquele colo de calcanhar do Magia. A partir daí, não perdi um jogo de futebol do Porto. Os meus melhores amigos são da Boa Fica, então tenho uma coisa que é, eu adoro picá-los. Gosto de ir ao estádio, gosto de ir ao Dragão, porque me sinto em casa. Não paro quieta, digo-me todas as neiras. Eu acho que fui ao estádio do Dragão, fui ver o Porto de Chelsea. Foi a primeira vez que o Porto jogou contra o Chelsea, Mourinho, depois de ele ter saído do Porto. E uma das coisas que mais gostei, que me impressionou, foi o Mourinho entrar no estádio e o estádio todo aplaudir o Mourinho em pé, sendo ele do Chelsea. Gosto de ver bom futebol, bom jogo, bons golos. Que haja golos, então, portanto, parte a parte, posso estar a perder, mas que haja golos, aquela euforia de ou perder ou ganhar, mas que haja golos, também gosto. A música está sempre ligada a tudo, à moda, ao futebol, um simples batuque, uma corneta, qualquer coisa, acho que puxa sempre. E acho que é importante. A música está em todo lugar, a todo lado, principalmente no futebol também. Nós DJs é como se fosse, imagina, há uma bancadazinha, nós temos um terçozinho da experiência do que um jogador pode sentir no estádio. Quando entra, ou quando há uma substituição, aquele aplauso, é gratificante, não é? Às vezes não há explicação para se exprimir o que sente. Normalmente quando estou nas finais, já não, já é aqueles últimos 5, 10 mil, já estou de pé e ela espera, pita, pita, e queria estar com o árbitro, mas a final, pronto, é sempre bom, é sempre mais uma vitória e fico eufórica. Paixão, é alegria, é uma lufada de ar fresco, é um descarregar de energias e futebol, quando é bom futebol, é bonito.